e eu fala galera Microsoft na área trazendo para vocês KX Street mano para PC e hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho do jogo eu quero ver como é que ele funciona eu tô aqui com a BMW variante tá ligado a M39 com 285 HP 1770 kg e nós vamos para a City tá ligado eu acabei de entrar no jogo mano esse jogo esse carro aqui que eu tô é um carro como que eu vou te explicar é um carro que vem na DLC Deluxe tá ligado e a gente vai dar uma volta com ela ela já tá abastecida e eu já tô querendo ver como funciona o jogo tá ligado aqui é o freio de mão aqui a rapaz ó peguei a mãe mano tô apaixonado com esse jogo tá ligado deixa eu já diminuir esse áudio aqui dessa música porque você tá ligado que música no YouTube é sinistro né mano no rolê e eu vou jogar aqui mano a primeira meia hora uma primeira meia hora e vou falar para vocês que que eu tô achando do jogo beleza ó e assim já entrei gostando tá ligado essa BM ela é boa tá ligado vamos fazer esse evento aqui ó vamos fazer esse evento aqui começar com o evento de Drift eu acabei de entrar no jogo mesmo achei os carros como eu tô na edição Deluxe eu vou fazer os testes tá ligado a versão de o PC parece estar bacana deixa eu ver se ela é boa mesmo de de manobra ó e ela tá ela tava caiadinha né mano ela tava caiadinha ela tá originalzinha mano 80 kg por hora tô fazendo Drift ó ah rapaz eu tenho que fazer 1200 500 500 então 10500 oh ó e olha só eu vou querer botar esse trem no automático o manual mano ó né qual que é a câmera Aqui é o nitro Ah, rapaz Agora eu sei como é que eu faço mais de lado Ai, que isso, lá ele É só jogando nitro, ó Vamos ver como é que tá o jogo, né, mano Eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes, tá Pra vocês verem mesmo Pegar a imersão do jogo Com algo mais tranquilo Já fazendo uma grana Vou fazer sem cortes Tentar fazer as melhores transições possíveis Ah, bati Ah, tá de sacanagem No finalzinho, mano No finalzinho eu bati Tá bom, hate em sexto Eu não sei o que que é isso, mas tá É a vida Eu, mano, vou descobrir junto com vocês no jogo Pra vocês terem um pouco mais de imersão Beleza? Ganhei R$ 1.500 Gasolina Como é que nós estamos de gasosa? Estamos bem Ó Vamos dar uma olhada no mapa aqui Nossa O mapa é maneiro, hein Ó, o Andy Junior O de classe Precisa de classe Esse aqui é um sprint Ó, dá pra dar TP Mas dá pra ir andando também Eu vou ir de sprint Pra ver como é que é Eu tenho que fazer aí Eu tô de R Tô de R R, normal Ixi, rapaz Eu acho que eu vou lá dar uma tunada, hein, mano Aqui é meu carro Ah, não Aqui é minha casa Que é pra comprar mais alguma coisa Vamos dar uma tunada nela, mano Ou vamos ver quais são os carros que a gente tem também Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui Tacalho é uma rota Esse carro é bom, mano É ruim não Eu só não gostei dessa câmera Muito perto do carro Tô tentando arrumar um jeito de trocar Não Que isso Ah, isso é pra reiniciar É Tá bom Vambora Vamos ver quais são os carros que temos aqui Tá ligado? É a primeira coisa que a gente olha Quando a gente entra no jogo D No É F Você bater no Porsche aqui é prejuízo, tá? Você bater no Porsche aqui é prejuízo Vamos dar uma olhada aqui No que que nós temos aqui dentro Ó Temos uns carrinhos maneiros, hein Ó Temos Civic Temos um Miata Temos esse aqui Temos um Miatinha também Temos um Firebird Um Eclipse Trueno Temos... Qual que é esse? Eu esqueci o nome dele, mano É MR mesmo Eu acho Tenho com certeza Temos uma Meca Temos aqui, ó O Z, tá ligado? Eu esqueci qual que é esse Temos a M36 Tem o... O Skyline, né? Caramba, mano Tem uma pá de carro maneiro Ó Esse aqui é meu já na edição Deluxe Que doideira Deixa eu ver quais outros que eu tenho aqui De edição Deluxe Esses aqui são eventos Que eu tenho que fazer Essa daqui Eu já tô com ela Será que eu ganhei mais algum outro carro? Nu Mas eu preciso de level Ó Nu Olha Que nave Não, e o gatinho E o gatinho do lado? O gatinho do lado é o melhor, né? O gatinho do lado é o melhor Ó Caramba, velho Top Vamos aqui Deixa eu ver o que mais tem Ó o Mustangão 2025 Já tá aqui também Ó aí Eu posso andar nele também Eu tenho... Já ganhei vários carros Pra ser edição Deluxe, né rapaziada? Muito bom Ó Nossa, essa é a Mucélago, mano Era pra ser a Mucélago Não, é a Diabra, hein? Tinha de Mucélago Ó Silvia assim também Prozo Ó Assim, mano Que carro bonito, velho Ó Temos aqui também um outro Silvio S15 Temos aquela BMW lá 850 É a 850 mesmo É a 850 CSI Que todo mundo chama de CSI Ó o Hellcatzão, mano Bruta Tá doido? É, mano Aqui as coisas vão ficando Vai mudando de figura, ó Tá doido Ó Eita doido Isso é um Chevelli Não, Camaro Camaro, tá ligado? Chase aqui, eu acho Temos uma 9M4, eu acho 9M4 Ó Que má Só carrão, mano Eu tô de cara com o gráfico desse jogo Ó o Geteco aí Galera do Geteco que eu gosto Ó Bonito, hein? Tá feio não Tá bonitaço Temos aqui também A outra cabulosa Beleza Vou comprar nada, não Vou comprar nada, não Vou ver o que eu tenho na minha Será que é aqui que eu vejo isso? É aqui que eu troco de carro, será? Eu acho que eu vou mexer com essa aqui, mano Eu tô sentindo que vai ser essa aqui Que vai ser pro nosso rolê Apesar que ela joga de ladinho Faz o coraçãozinho toda hora Mas eu vou nela Deixa eu ver o que dá pra gente mexer nela Pra já ficar esperto Será que dá pra trocar de roda? Pra fazer essas customizações, mano? Vocês que estão ligados mais rápido aí do que eu Dá ideia, tá? Ah, aqui, ó Roda Colocar a roda Ah, não Isso aqui é pra aumentar Ah, ó o perfilzinho Colocar um perfil mais fino De racing Tá ligado? Ó Será que muda alguma visibilidade Alguma coisa, mano? Deve mudar, hein? Tá Vou mexer com isso aí, não O que eu vou mexer? Eu já vou mexer lá no engine Nossa Colocar um SCU já fica um pouquinho melhor Tá Será que dá pra botar um turbão? Turbão, mano Turbão, galera Agora turbão Vambore Nossa, mano Dá pra mexer em altas paradas Que isso? Dá pra mexer em coisa aqui Que eu nem sei o que que é E olha que eu já mexi com o carro mecânico Viu, rapaziada? Olha Tá Aqui o turbo É estoque É Eu preciso de level 8 Pra botar o outro Ah, tá Peguei a mão Vou botar esse aqui também Dá uma melhoradinha na bicha, né, mano? Dá uma melhoradinha Beleza No motor Transmissão Street Ó Vou botar um porto Diferencial Já tá elite Certo? Diferencial já tá elite Será que eu ganhei isso daqui? Eu não tô vendo, mano? Não tô sabendo Vou deixar ela azulzinha assim mesmo Pra gente ver o que dá pra fazer Dá pra rebaixar? Dá pra botar body kit? Dá pra fazer outras paradas Não, não é aqui É em alguma coisa igual, mano Agora, onde é que tá o visual? Eu não sei É um pouco mais complexo Tá ligado? Nossa, ó Já tá com a suspensão da hora A traseira, ó Já dá aquela levantada Upgrade Que isso? Ah, tá É pra fazer upgrade Tá bom Tá bom Gostei, gostei Atenção Isso aqui mexe na cambagem Coisa, mano Caramba As molinhas Tá Beleza Parte de visual não é ali Tenho quase certeza Beleza O que mais? Vamos ver se tem mais alguma outra loja Aqui, ó Loja de pintura Filishop Eu acho que é Quase certeza que é Só que a gente já tá aqui em cima Ó, tem uns caras Tem uns negócios novos Umas paradas novas Eu tô querendo ir numa corrida Tô querendo ir numa corrida Tá ligado? Vamos ver se eu consigo nessa adequada Ó Pela jogabilidade Eu vou fazer uma corrida agora Tá Mas pela jogabilidade Creio eu Que não chega a um força Né? Mas É melhor, mano Do que o que a gente fala Espinho Sério Ó A bicha Como é que pega de lado Coisa linda E tem litro aqui de com força 180 É uma velocidade um pouco mais real Tá, beleza? O que vocês acham? Um dia É... Rolêplay E um dia KX até a gente zerar Bacana? Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá Ué É eu sozinho na corrida? É isso? Ah Ah Não tá Enquanto isso a gente vai testando a bicha Ver como é que ela tá Eu até agora não achei o que muda de câmera Nó esticada Nó esticada no bicho Ai E como eu gastei o nitro todo Agora eu não tenho Esse aqui é meio que tomada de tempo Nú Não faz que eu bati de frente Ó Caramba Nossa Mas eu bati sinistro Eu acho bacana também Sabe por que eu percebi? Que os bots desvia Ó Quando eu tô Assim Não desvia daquele jeito Mas desvia, entendeu? Nossa, mano Vou pegar o R3 Mas também eu bati feio, né? R4 Dei mole R5 R6 R5 Ó Tá bom Fiz 1 em 24 Eu bati feio ali também na árvore Fui beijar um pau Aí, eita Lá ele Bacana Bacana Vamos ver o que mais temos aqui Quero correr com gente, pô Ó Acabamos de achar um Um de personalização ali Vamos dar uma olhada nesse personalização O que a gente mexe com ela Vou deixar ela bonitinha Tá ligado? Aí Storm É aqui que será que faz as modifications? É aqui mesmo Bacana Body Nu Mano, ela fica indecente, hein? Ó Caramba Aqui já é um body kit completo Ó Desliga Você tem, hein? Agradeiro que eu vi Comprei Comprei Tá, agora eu quero roda Roda Dá pra aumentar a tala? Hum, ó As taludas Eu acho bonita, hein? Vou pegar a taluda Tá, agora como é que eu faço pra aumentar? Sério? Não, não é aqui não Tá, porta amala azul É, acho que eu vou deixá-la desse jeito O máximo que eu vou fazer é tirar isso daqui Aí Ou eu deixo Não, eu vou tirar porque eu quero um negocinho ali Não, eu vou... É, eu vou tirar isso aqui Aí Assim ficou mais bonito pra mim Isso Vou comprar Comprei Paint job Vou pintar o carro inteiro Não Amarelo Deixa eu ver aqui Não Nossa senhora Olha esse azul, mano Tá Gostei Vai ser assim Estilo Ó Dá pra trocar aqui, ó De dentro Nossa, dá pra mexer outras coisas Dá pra trocar freio Dá pra mexer com capô Frente Tá, aquilo aqui eu não vou mexer Sabe o que eu queria? Queria aumentar a roda, mano Pô, tinha uma roda grande O taludo ficou bacana Eu vou ter que mexer na suspensão, eu acho Não Vou deixar que tá Aí Ó o bruto Ficou bom, não ficou? Ficou diferente Beleza Já pintei de azul, bonito, então Linho Ó Eita Cuidado eu aí, rapá Cuidado comigo aí Vamos ver o chefão, né Vamos dar ainda no chefão É esse aqui que é o chefão, né Cães T2 Completo Vamos lá, Joy Aqui, gente Ó, é um sprint contra essa mulher aqui, ó Vamos na rota aqui E o bicho tá bonito, hein Ó Ficou bonito Eu gostei Eu agradei Não sei vocês Vamos lá Correr contra ela Pra ver como é que fica Tá ligado? No próximo episódio Eu acho que eu vou botar Eu vou No próximo episódio Eu acho que eu vou pôr online, rapaz O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários Tá Online também seria interessante Ó Caramba, véi Que bichão bonito, véi Ó Juntar também um dinheiro, né Pra comprar uns carros melhores Ah Fazer um dinheiro Vou correr contra uma mulher agora Eu tenho que mexer no freio desse carro Ele não tem freio não, mano O bagulho é insano Ele vai direto, ó Eu acho que é também Eu tô querendo frear muito 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 em cima, tá ligado? Tô Tô Eu que não tô acostumado É eu que não tô acostumado mesmo Ó Ó Ó Ó E vai, fi De lado Olha E a tração traseira do bicho Fica como? Decente Tô enchendo o nitro Porque caso eu preciso de um nitro Com a mulher, tá ligado? Eu vou ter que ir mais de fininho com ela, mano Porque o meu carro não tá legal, não Acho que eu botei muito motor, tá ligado? E esqueci de botar os restantes Vamos ver o que ela tem aqui pra me oferecer Aqui, ó É aqui Sprint com a mulher Meditão Bora ver O que ela tá querendo comigo Qual que é o carro dela? Ixi Bora Atelera, rapaz Pra ganhar, hein, mãe O carro dela é aquele carro Da Honda A Honda não É da Honda, né? É uma cura Uma cura Não, é uma cura Eu tô sabendo qual que é os carros Mas não, mano Fiquei um monte de dia aí sem Sem É Como é que fala? Sem trabalhar, mano Ixi A mulher tá vindo, ó Eu tô enferrujadaço Vou pegar ele aqui O vácuo dela Bom que o meu carro tá com mais final, eu acho Ó Meu carro tá com mais final, fi Ah, respeita Respeita o moço que o bigode é grosso Ah, tá, mano Ela bateu no meu Ela usou a charlatanice Ela usou a charlatanice Fela Bora Vem pra cima Tô contigo O bom que o meu carro tá pegando mais velou Que eu mexi na transmissão Deu uma alongada no câmbio Nossa, eu vou pegar aberto, mano Tem que segurar a onda na curva, fi Segurar a onda na curva, velho O cara dela tá fazendo mais curva Que o meu O cara dela tá fazendo mais curva que o meu, velho Caramba, que doideira Eu não sabia que o jogo tava tão gostosinho assim não, mano Os botes é um pouco mais difícil Quero ver a galera como é que tá dirigindo 69% Ó, o boco no retão pega O boco no retão pega Tchau, fi Nossa, ela fechou eu mesmo Na cara de pau, velho Aí, ó Fica aí pra trás, fi Tem mais motor que eu sei Ah, tá me tirando Olha, mano Que bicho bonito Tá doido Bora Eu tô freando muito cedo E ela tá me buscando nas curvas O carro dela tá fazendo mais curva que o meu Aê, pô Deu eu Win Na dificuldade Foi na dificuldade Aí não é levou Aí, como é que tá o bicho Aí eu tenho que fazer 19 corridas pra pegar o ganjo, é isso? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, rapaziada Ou eu tô curtindo o jogo, mano Se vocês quiserem a gente pode tá trazendo online Eu posso tá juntando dinheiro Lembrando a vocês que a gente tá Com o canal de lives também, tá? Que vai tá aparecendo aqui embaixo Todos os dias às 15 horas e às 9 e meia Nós estamos jogando lá, tá? E eu conto muito com vocês Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a bicha Eu tenho que colocar gasolina, né? Tenho que fazer outras paradas Mas a bicha tá bonita O que vocês acharam da variante? Tá bacana? É nóis Fiquem com Deus Valeu